Cara, eu sempre acreditei no ciclo, né, a gente tá sempre no meio nesse ciclo, a gente é investido, depois a gente vende e retorna pro investimento, né. Eu sempre gostei do Marcelo, sempre fui amigo do Marcelo, invisto antes, BZ Plan, a primeira coisa que eu fiz quando eu vendi foi ter uma reunião com o Marcelo, quando eu lançar o próximo fundo eu quero estar dentro, eu quero devolver pro meio ambiente, pro ecossistema, tudo que eu tive. Então, é muito legal você estar no meio, né, do poder, com a tua experiência, ajudar e estar com pessoas fantásticas aí, sempre vendo novos negócios e novas oportunidades, eu adoro isso. É isso aí, pessoal, está começando mais um episódio do Joguinho. Vamos pra plateia, mas aonde, Jânio? Dentro do Startup Summit 2023. Vocês estão vendo a zoeira que tá acontecendo aqui, gente, olha só a quantidade de gente circulando, um monte de business, negócios acontecendo por causa de startups falando com investidores, startups falando com outras startups, que caos que tá aqui. Tá um caos, ô Ferrari, dizem que a distância entre o louco e o gênio é a teimosia, né? A gente foi teimoso pra conseguir fazer um podcast dentro de um evento, né? A gente dá medo, dá medo, sem aquela iluminação complicada, depende das pessoas, circulação de gente em volta, mas tá tranquilo, tá tranquilo, faz parte do jogo. E o legal mesmo é produzir uma coisa bacana pro pessoal que tá assistindo, né? É isso aí, então você que tá nos assistindo, que acompanhou Jogando Pra Plateia, tem a oportunidade de hoje ouvir um pouco do que os nossos convidados têm pra dizer. O Kaique, que já esteve aqui com a gente, né? Da Invisto, analista de investimentos da Invisto. E um grande amigo, nosso parceiro, que já esteve jogando pra plateia, o Guto Chorro, que vai contar um pouquinho da sua jornada, venturas e desventuras de investimento. Certo, Guto? Seja bem-vindo. Isso aí, pô, obrigadão pelo convite mais uma vez, vocês são muito férios, vocês tiram de letra isso aqui pra vocês aí, ó. Que massa te receber de novo. Valeu, obrigadão, obrigadão. E como é que tá aí? Vamos deixar a pergunta pro Kaique, né? É, exato, exato. E aí, Kaique? Cara, assim, a gente tava até batendo um papo aqui antes, né? E um pouquinho antes também, a gente tava aqui conversando sobre como o empreendedor pega o primeiro cheque, né? Como que funciona o investimento. Mas do lado empreendedor, né? Você tem uma trajetória incrível e fez uma saída pra uma grande empresa. Como que é isso, né? Você passar essa barreira e ir pro outro lado da parede e aí agora sentado do lado de uma grande empresa, né? O que você sentiu aí? Qual foram as dores do processo? Qual foram as partes legais também? Ah, o processo inteiro é, como já falei, né? No outro podcast, é muito intenso, né? A parte toda do ex, de todas as noites mal dormidas. Preocupações. Toda aquela tensão. Será que eu tô fazendo a coisa certa? É a hora de vender? Não é? Mas, porra, se deixar passar e ir agora? Então, tem que ir com fé, fazer e... Essa história ficou bem legal naquele episódio que a gente fez lá durante a plateia. O pessoal que tá assistindo aí, corre lá no nosso canal de Jogando Pelo Porteia e dá uma procurada lá dentro no episódio com o Guto. Muito legal. Baita história. Valeu, valeu. E pós isso, pós essa fase, assim, o que que... Porque eu imagino que vem um tempo depois da venda de se liberar de uma empresa, digamos assim, tem um vácuo, assim, né? Você tem que construir uma nova maneira de estar no mundo. É muito louco, né, cara? Tu tava, porra, eu tava há 18 anos na 70, então era uma vida, né? Sim. E, cara, os dois, três primeiros anos é uma maravilha. Sim. Sabático, férias. Tu não quer mais saber nem de pensar em negócio. Mas daí vem o terceiro ano, né? Aquela história, já começa a coçar um monte de propósito, um monte de gente querendo mentoria, querendo dicas, como é que faz, como é que não faz. Gente que tu não imagina. Fica te perguntando coisas e aí, pô, começa a coçar de volta aquela veia empreendedora, né? Até o movimento de investimento, como é que começou uma aproximação com o Invisto? Como é que tu falou assim, tá, beleza, eu tenho expertise, tenho possibilidade de ter capital pra aportar em ideias que eu acredito? Como é que rolou isso? Cara, eu sempre acreditei no ciclo, né? A gente tá sempre no meio nesse ciclo. A gente é investido, depois a gente vende e retorna pro investimento, né? Ah, eu sempre gostei do Marcelo, eu sempre fui amigo do Marcelo, Invisto, antes, BZ Plan. Primeira coisa que eu fiz quando eu me di, foi ter uma reunião com o Marcelo. Ah, quando eu lançar o próximo fundo, eu quero estar dentro. Eu quero devolver, né, pro meio ambiente, pro ecossistema, tudo que eu tive. Então, é muito legal você estar no meio, né, tu poder, com a tua experiência ajudar e estar com pessoas fantásticas aí, sempre vendo novos negócios e novas oportunidades. Eu adoro isso. E tu, quanto que tu fica próximo da Invisto nesse processo como um todo? Como é que é as startups que a Invisto faz investimento? Como é que você faz esse processo de ficar junto da Invisto? Pô, até beat tennis a gente joga junto, né, Kaique? A gente joga, não. Você joga e eu apanha. Mas, acho que uma pergunta legal também é, você como empreendedor, né, viveu ali sofrendo o tempo inteiro e aí um dia cai um cheque na sua conta e você fala, cara, não tenho mais a minha responsabilidade que eu tinha naquela empresa. Como que é essa transição, né, porque você, seu ativo tá inteiro na startup, né, sua energia. Sim, sim. E depois você tem ali uma conta, né, e a... Paralisada e nascer em destino, digamos assim. É, sim. Como que é isso? Cara, é uma experiência muito louca, né. Na verdade, tu tem lá, como tu falou, o cheque lá, mas tu não pode gastar tudo, porque eu tenho mais renda, né. Então, querendo ou não, tu tem que viver de renda agora. Então, tu não pode ter... Claro, tu faz os teus sonhos. Tu vai viajar o mundo, tu vai comprar o carro que tu quer, tu vai fazer as coisas que tu sempre sonhou, sei lá, faz umas loucuras, compra uma lancha, se arrepende. Mas, querendo ou não, tu faz o que tu sempre quis fazer, né. E agora, tem que ter responsabilidade e, claro, o dinheiro parado não adianta. A gente tem que investir em negócios que eu acredito. Sobre a pergunta ali, quão próximo eu sou que eu invisto. Tem alguns negócios que eu acredito mais e fico mais próximo. Tipo Sônica, que é o Web3, que eu gosto muito. Algumas outras empresas que eu otimiza. Eu gosto bastante do Ricardo. E tem algumas empresas que eu tenho mais afinidade, que eu ajudo mais. E outras que... A Invisto te puxa ou tu corre atrás da Invisto? Depende, os dois. Os dois? Os dois, os dois. Não, a gente puxa bastante. É. A gente puxa. Mas o que eu posso ajudar, estamos aí. Esse é o lado do ajudar, né. É o lado de você continuar entregando valor para a sociedade através da experiência que já passou de participar de uma startup. E entregar isso através de outras startups, onde vão poder fabricar mais transformação na sociedade. Com certeza. E o que eu percebo muito é, muitas vezes, o básico, sabe. É uma dica básica. Parece fácil para ti, né. Isso. Já passou. Então, mas às vezes o cara quer fazer coisa complexa. Ele diz, ah, meu Deus do céu. Não, cara. É só fazer a venda bem feita. Começa a ser arroz com feijão. É, mas o cara, quando sai, começa a querer fazer coisas vira-volantes, né. Na verdade, não. Dá uma dica certeira ali, uma coisinha simples, que ajuda muito mais do que querer fazer todo um planejamento. Uma coisa absurda. Agora, pelo invisto, tu tem um suporte para fazer um investimento. Sim. Tem uma equipe especializada, que analisa a startup, o potencial. Já tem, digamos assim, um crivo, né. Isso. De confiança ali. O endosso, ó. Bota o dinheiro aqui, que aqui é seguro. Mas você também tem experiências fora, assim. Como é que tu dosou isso, assim, ó. Vou me arriscar totalmente aqui. Aqui eu vou ter um campo um pouco mais seguro de investimento. Vamos lá. Quando a gente sai, a gente fica meio com o ego inflado e acha que tudo que investir vai dar certo, né. Eu achei que fosse o contrário, né. Que a pessoa ficasse receosa. Pô, não posso errar com a grana. Mais ou menos, cara. Não. Mais ou menos. Na realidade, eu acho que a gente ganha uns graus de liberdade, né. Que eu acho que é um inferno. Tipo, o grau de liberdade atrapalha, ajuda. Aí, cara, o cara faz umas besteiras. Investir numa empresa de pet shopping. Não entendo nada de pet. Nunca tive um cachorro, né. Mas como é que apareceu, tipo assim, cara. Um dia tu foi levar o cachorro pra dar uma banha. Ah, gostei desse negócio. Veio pela Anjos do Brasil. É mesmo? Aí o cara acha, tem que diversificar. Porra, isso aqui é totalmente diferente que eu sei. Aí tu fala assim. Eu jamais investirei. Então vou investir. É isso. E é óbvio que eu levei pau, né. Pior empresa que eu tinha que investir até hoje. Mas, cara, tu vai aprendendo com o tempo. Agora, cara, eu só invisto. Quando é sozinho. Sem investir. Eu só invisto em empresas que eu realmente posso ajudar. E consigo estar dentro e entender o negócio. Então não invisto mais em coisas totalmente fora do meu... Sei lá, do meu dinheiro. Tem uma tentativa de fazer essa proposta pro mercado. Pro mercado, pra sociedade. Como é que eu posso chegar e contribuir pra sociedade, né. Tipo, é o lado... Que tem os dois lados, né. Tipo, sabe que vai dar retorno. Porque o fato de estar conhecendo aquele mercado. Claro. E também é outro lado que você conhece o mercado. Então sabe como é que pode ajudar e fazer a transformação do mercado. E acaba que a gente consegue influenciar e melhorar toda a empresa. Agora, o pet shop, o que que eu consegui melhorar? Tu lava teu cachorro? É que são coisas lógicas que o cara pensa agora. Mas nós investimos. É, exato. E tu teve boas surpresas, assim. Coisas que te surpreenderam. Investimentos que... Ah, com certeza. Cara, não esperava que fosse ter um hype tão... Porra, a própria Pulsos que ela invista. Em 16 meses a gente deu exit, né. Caramba. Pô, foi impressionante. Cresceu muito. Então tem coisas muito legais que o cara investe. E a invista é muito boa nisso, de fazer uma análise da empresa e já vem pronto, né. Sim. Hoje, do ponto de vista de investidor, de estar envolvido com muitos negócios, como é que tu otimiza o teu tempo, assim? Como é que tu organiza o foco e a energia que tu tá dando pras coisas? Cara, na verdade eu tô bem forte agora numa empresa que não é bem uma startup, já é uma empresa que tá mais tempo no mercado. É a Spectre. Na verdade, toda empresa de tecnologia é uma startup, tá? Porque tem que ter produto novo e tá querendo crescer. Então, essa Spectre que eu tô agora é a empresa do Leônidas, tá há 30 anos no mercado, bastante tempo. Mas agora tá com produto novo de monitoramento de data centers, IoT e tudo mais, e me empolguei com o negócio. E estamos... E é próximo do teu negócio que tinhas antes, né? É bem parecido com o que eu tinha antes, na verdade. Pois é, o coração puxou de novo. E como eu não posso fazer nada na área de segurança, que eu tô no não compete, que depois a gente fala sobre isso, é a coisa mais próxima que eu posso fazer e que não interfere na competição, né? Sim, no risco jurídico de passar brigando com os fundos aí. É, não pode. Mas, então eu tô forte nessa empresa que eu vejo que tem muito potencial a ser explorado e também ajuda outras empresas, mas o tempo é dividido realmente no que a gente consegue e pode fazer mais acertivo, né? Claro, e eu imagino também que tu, por essa possibilidade, também destina um tempo pra ti, assim, né? Ah, sim, claro. Não é tão insano quanto foi na construção da tua empresa. Sexta noite, segunda de manhã, já não trabalha, né? Mas, não, a gente consegue ter um tempo também, tem que dosar. Agora não precisa mais também, tá naquela loucura. Se bem que quando tu tá envolvido no negócio... Vai embora, né? Porra, é foda tu desligar, cara. Quando tu vê, tá domingão lá. Exato, cara. Quando tu vê, tu tá ali na pauleira. Que a gente gosta, cara. A gente acaba, é um prazer, né? Na verdade, é um veneno ali, é uma droga, sei lá. Uma cachaça, como dizer. É uma cachaça, sim. Sensacional. Kaique, mais uma pergunta? Não, eu acho que o que vale a pena explorar, pra quem tá escutando aqui, né? Como que é isso, né? Assim, você faz uma negociação com uma grande empresa e tudo aquilo que você construiu de conhecimento, né? Você tem ali uma barreira pra exatamente aquilo que você sabe fazer, não poder fazer. Como que você lida com isso? Como é que foi essa jornada de... Até você perceber e falar, putz, será que... Eu não sabia que era tão impactante, assim, eu não poder fazer... Como que é isso? Cara, como dica, não façam contrato de cinco anos de não compete. Façam de três anos. É muito tempo, cinco anos. A gente acha que cinco anos, ah, foda-se, tô com dinheiro. Não vou nunca mais querer saber dessa área. Não é assim, cara. Façam três anos, é o suficiente. Cinco anos é muito. Negocie isso. Mas aí, como é que fica, assim? Você fica bloqueado de atuar num determinado nicho. Bloqueado. Não posso fazer nada. E a fronteira, como é que se define, né? Acho que isso é muito etéreo na cabeça, porque é muito relativo. Por exemplo, você falou de segurança. O que é ou não é segurança? É, na verdade... É a boa vontade do outro lado de dizer, ó, não vou acionar o no competing? O contrato é, tu não pode fazer nada que a tua empresa fazia até o momento da aquisição, né? Expressamente. Expressamente. Então, não posso fazer nada que a SEV te fazia até o momento da aquisição. E é lógico, né? Porque tu não vai fabricar rolo, não precisa, né? Tu pode fazer escolhas. Então, necessariamente, tipo assim, pra que que eu vou fabricar problema, né? Não acho que a gente faz uma escolha. Não tem porquê, né? E, claro, faz parte do negócio. Não tem sentido eles comprarem a tua empresa. E tu abriu uma... A gente tem toda a razão com isso, né? Sim, sim. Mas, é... O problema são esses detalhezinhos, né? Entendi. É uma coisa que não é bem o que a empresa fazia, mas tinha uma partezinha e eu quero investir naquela empresa e não pode. Aí tem uns problemas. E tu acaba deixando de, digamos assim, de poder apostar em iniciativas de um mercado que tu conhece muito bem, né? Isso. O problema é que chega muita empresa nesse meu mercado que quer investimento e eu não posso justamente por causa do meu compete. Isso que dá uma agonia. É exatamente... De chegar pra tu participar, né? E é exatamente aquilo que você entende, né? Você fala assim, nossa, aqui tem uma oportunidade. E aí você, putz, não posso fazer. Exato. Isso deve ser muito maluco, né? É da agonia. Mas, cara, faltam uns meses. Mas através... Contando os dias, riscando na parede, assim. Mas através do investimento não tem esse risco, né? Teoricamente, participando, por exemplo, participando do fundo da Invisto, se a Invisto entra no mercado parecido, você teoricamente não está em responsabilidade. Pelo Invisto, não. Mas se eu fosse trapelaria, teria. Sim, porque na verdade você está diretamente participando. Aí seria direta. Entendi. Mas é uma forma de poder participar, né? Obviamente, não pode estar mais junto, mas pode participar de alguma maneira. Mas é bacana a experiência de chegar e poder ajudar de alguma maneira. Sempre tem, né? Uma maneira de ajudar. Claro, claro, claro. Normalmente, quando o investidor, por exemplo, vai fazer investimento em mercado de ações, sei lá, ele tem um estilo de investir, assim, né? Ele define, pô, meu alvo é isso aqui, tem a ver comigo, eu sou mais arrojado, sou mais conservador. Como faz isso pra startup, assim? Como é que você define pra não ir em pet shop, né? Existe esse jogo? Depois da grande experiência aí, realmente, é cada um tem a sua linha. Pelo que eu converso, até com o pessoal da Anjos aí, é cada um tem o seu perfil e a sua linha, né? Claro, o básico, o cara tem que ter sangue no olho, o empreendedor tem que ser sangue no olho, tem que ter full time lá, trabalhando, tem que ver mercado, tem que ter o mercado potencial, tem que ver se os caras também são bons. Mas o principal é o mercado. O que eu faço agora, né? É um mercado que eu entendo, que eu posso ajudar e contribuir, eu não invisto mais em coisas que eu não entendo e também o empreendedor tem que ter sangue no olho, tem que bater com o cara, o cara tem que olhar pro cara, pô, isso aí era eu antigamente. Caique, eu vou aproveitar pra fazer uma pergunta pra ti nesse sentido, porque você pega um investidor como o Guto, por exemplo, tem uma trajetória, uma experiência, uma bagagem, capital pra fazer bons investimentos, mas ao mesmo tempo como o fundo, você tem que mediar o quanto você vai utilizar do tempo e da atenção dele pra destinar isso pras startups, até em respeito a esse tempo, a essa trajetória, né? Você tem que saber quando vai chamar ele, quando vai acionar. Qual que é essa medida, assim, do... Porque eu sei, eu imagino que o Guto tá muito disposto a entregar, ele quer que aquilo funcione, mas também isso não pode ser desperdiçado, né? Com certeza. Primeiro que a gente tem essa demanda do investidor, né? Então, os caras querem estar perto, eles querem ver o que a gente tá olhando, eles querem conversar, então a gente faz isso presencialmente, um encontro com os investidores e as empresas duas vezes por ano, onde tem até um momento que a gente fala, ó, é isso aqui que a gente tá olhando aqui pro próximo seis, doze meses, né? Então, e eles gostam de estar próximo, eles sentem essa necessidade de acessar esse mercado que no dia a dia, o cara tem uma outra atividade e desempenha um papel em alguma grande empresa ou tem um não compete, aí não pode fazer, né? Então, ele quer estar vendo que a gente tá olhando que tá muito no limite da inovação e dos investimentos, né? Só que ao mesmo tempo a gente não pode acionar um Guto, acionar um outro investidor que tem um tempo super delimitado e concorre com outras atividades super importantes com qualquer coisa, né? Então, quando chega num nível que a gente sabe que, cara, aqui a gente, um olhar do investidor que conhece muito daquele mercado, ele pode acelerar nossa análise muito, porque ele já vai falar duas, três, ele vai fazer as perguntas que deveriam ser feitas naquele mercado e ele vai trazer um componente estratégico também pra gente sentar com o empreendedor um pouco mais, com um olhar um pouco mais maduro, aí é o momento que a gente aciona esse empreendedor, esse investidor. E aí, como eu disse, tava falando no outro podcast, né? A gente não vai olhar, fazer uma primeira conversa e já acionar um investidor. A gente vai pro nível, né? Quando a gente já tá num nível de conversa mais maduro e aí a gente aciona. E até em um ponto, depois disso, quando a gente investe, é um dos exemplos, né? A gente chamou o Guto pra sentar e fazer um plano ali inicial, né? Os primeiros três meses, sentar e falar, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer, vamos definir, vamos sentar com alguém que já tá nesse mercado e já fez isso. E aí a gente vai e faz esse trabalho a quatro mãos junto com os investidores. E tem esses eventos, né? Vocês fabricam eventos pra poder fazer esse match, né? Match de uma queda de investidores com startups e ter que conhecer, meio que... Mas quer dar oportunidade pra eles se namorarem, vamos dizer assim? É, o Guto pode falar a experiência dele, mas ele é muito mais do que pra gente entregar um conteúdo ou uma resposta, né? Uma expectativa dos investidores. Ele é muito além disso. Ele literalmente faz com que os nossos investimentos alcancem um potencial de retorno muito maior. Porque quando eu trago um Guto ou um outro investidor que conhece muito de um mercado específico e tem uma empresa com problema X pra resolver naquele nicho e coloco esses dois caras em contato, aí a coisa acontece. E o que que tu acha que é mais relevante pra entrega? Você falou do sangue nos olhos, que é o lado psicológico, o lado da cabeça e o lado técnico, assim, ah, o mercado funciona assim, tem que vender dessa maneira e coisa parecida. O que que tu acha que consegue fazer mais impacto nas pessoas? Cara, como toda empresa de tecnologia, nenhuma sabe vender, né? O cara sabe fazer o produto, acha que tem o mercado, acha, mas o cara não tem a menor ideia como vender o produto. Então, cara, como dica até que eu dou, se alguém tiver uma startup de venda de produtos de tecnologia, de montar o SDR, venda, CS... Os processos comerciais. Os processos comerciais. Cara, na verdade, ninguém sabe fazer. O sangue nos olhos, tu acha que não é uma coisa que tens precisado fazer esse recado pro pessoal? Que tu falasse que tu busca isso, né? Tipo, um investidor... É, mas eu acho que isso nasce do cara, né? Se o cara tem o sangue nos olhos. Pô, por exemplo, tem empresa que o cara larga tudo, não dorme, porque o cara tá realmente comprometido em fazer o negócio. Claro. Tu acha que não consegue construir isso na pessoa? Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que ou o cara nasce com isso, eu não sei. É porque um preço alto a ser pago, né? Tem que estar disposto a pagar o preço. Cara, porque o principal do negócio dar certo não é, às vezes, dar o produto melhor e tal. É a persistência, a resiliência. O cara fica lá, noite sem dormir, o negócio tem que mudar. Ah, porra, quanto tempo o negócio dá certo, né? Pra coisa, quantos não tu vai receber, quantos... Então, o cara tem que ter paciência, resiliência, tem que ter sangue nos olhos, tem que acreditar no produto. Todo mundo vai dizer não pra ti, tu vai ter que acreditar no produto, ser teimoso, como tu falou, né? Exato. A diferença entre... O louco e o gênio é a teimosia. Claro que tem que ser teimoso, cara. Ser empreendedor é ser teimoso e todo mundo vai dizer não pra ti, tu tem que ir. Não, funciona, vai, vamos embora, vamos embora que vai. É isso aí. E eu acho que tem que ter isso no sangue, tem que ter na pessoa isso. Mas o empresário também precisa escutar um pouco disso, não acha? Sim. Ele tem que escutar de ambos, a gente até fala aqui no podcast, ele deve estar assistindo o episódio aqui, né? Ele deve estar pensando assim, pô, mas eu tô pensando em desistir porque eu não tô mais aguentando. Mas de repente aí vê uma história do Guto e fala assim, não, eu acho que Maquia eu consigo. É, cara. Não é, o buraco, Maquia tá baixo, mas eu consigo sair desse buraco, vou dizer assim. É, cara, é legal tu dizer isso, porque tem uma gangorra emocional, assim, né? Uma montanha-russa, que o cara fica muito feliz e muito depressivo no mesmo dia, assim. É uma desgraça isso. É loucura, né, cara? Mas, cara, o único que acredita no negócio é tu mesmo, é o aprendedor, entendeu? Cara, quantos não os caras... Porque os caras não sabem, não entendem o teu negócio. Quem entende o teu negócio é tu. Sim. Tu vai ter que explicar pros caras, explicar, explicar, explicar. Ah, é assim, ah, é isso. Mas demora, cara. Não é um pitch de 15 minutos que tu vai conseguir... É longo prazo, né? E não é um não que tu vai receber nos primeiros pitches que vai... Que tem que desistir, entendeu? O que que tu fazia durante a construção do teu negócio pra ter um pouco mais de paz mental, assim, pra entender que o jogo é longo prazo, sabe? Pra pelo menos se segurar... No que que tu, sabe, se apoiava pra seguir? Cara, é muita fé no produto e no negócio, cara. É muita fé de saber, cara, isso que eu tô fazendo é uma coisa que lá na frente vai dar certo. É isso, cara. É fé, não sei. É uma aposta no futuro, assim, e trabalhar pra isso. Cara, é a única coisa que eu tinha. Exato. Se desse errado, eu tava fudido. E a gente... É isso, é isso, tem que dar certo, cara. Eu não sei fazer outra coisa. É isso. Vambora. E o Jimmy fala dessa questão da gangorra. O Maquete chegasse a ter, assim, momentos, assim, de afundamento, assim, de chegar e dizer assim, cara, eu preciso... Maquete, recuperar minha consciência mental pra poder construir o que eu tô querendo fazer. Ah, tem, cara. Algumas vezes eu achei que ia falir forte, assim. Chegava na roda de amigos, cara, eu falei, fudeu. Nada que um porrete... Nada que um porrete não dê jeito. É, já esquece. E o cara já serve falando de volta. Já volta com outra energia. E a turma da marca, das empresas que são investidas, ela também tá aí, esses momentos de alto e baixo, vocês acompanham? Cara, é alto e baixo. Vocês são meio psicólogos, assim, da galera. Exato, tem esse componente, né? Porque como a gente vê vários negócios acontecendo em vários momentos diferentes, a gente sabe que tem um alto, esse alto e baixo, ele é... Recurrente. É, vai acontecer, né? E o empreendedor, às vezes, ele chega com uma expectativa de entregar muito quando ele recebe um cheque. Porque a galera tem essa perspectiva. Ah, recebi um cheque, agora minha vida tá resolvida, vai dar tudo certo. É o contrário. Você só tem agora mais um... Mais pressão em cima. Mais pressão, né? E aí, a gente ajuda ele a colocar a bola no chão e falar assim, cara, vai acontecer e vamos... A mágica, né? O segredo tá em fazer sair desse baixo e ir pro alto de novo. Então, é ajustar um pouco disso. E esse... Comentando um pouco do que vocês estavam falando, né? A gente busca muito isso, né? O empreendedor 100% comprometido. E se você tiver esse componente aí de que, cara... Segue nos olha? Não. Se der errado, vai dar uma merda. Porque aí a gente sabe que o cara tá comprado 100% naquela ideia. E tem até um livro famoso aí de empreendedorismo que fala que o empreendedor tem que ser, em primeiro lugar, mentiroso. Ele tem que acreditar na própria mentira. Exato. Pra começar. E depois vender, né? Que não é uma mentira, mas essa ideia de longo prazo que ninguém tá enxergando pra outras pessoas. Olha, vou tirar... Mentira eu não gostei, cara. Tem que chegar e trocar essa palavra. Tem que ser... É tipo uma visão. Você tem um negócio que ainda não aconteceu. Verdades construídas. A gente tá vários episódios falando sobre PNL, sobre programação neurolinguística, e essa questão de chegar e fabricar uma imagem mental de como é que o futuro pode ser. Eu acho que é o segredo do empreender, né? De você chegar e fabricar essa imagem. Esse é o segredo. É o segredo, literalmente. Literalmente o segredo. Mas é interessante isso, cara. Porque o investimento, na verdade, não é no negócio, né? É na pessoa. Então, você tem que dar suporte emocional, mental, de ferramenta, de conhecimento pro cara que tá ali rodando a coisa, assim. É louco isso, né? O cara podia estar empreendendo em qualquer outra coisa. A pessoa, a energia dela que é capaz de fazer. Show de bola, gente. Isso aí, muito massa. Vai ter papo. Fechamos o episódio de hoje? Fechamos o episódio de hoje. Não, de agora, né? De agora. Desses últimos minutos. Guto, quais são as suas redes sociais? O que você quer deixar pro pessoal aí te acompanhar? Opa, LinkedIn, Instagram, Chorro, S-C-H-W-O-C-H-O-W. Não é o sobretudo que faz isso. Jogo difícil, jogo difícil. Mas me sigam lá. Tô sempre lá e, cara, tô sempre disponível aí pra quem precisar bater um papo. Show de bola. E, de novo, investidores que queiram ir pra Invisto. Fala com o cara. Fala com a Marina. Marina Leite. Mas pode entrar em contato com a gente aí através do nosso site, né? Invisto.com.vc. Lá vai ter todo o caminho, tanto pra empreendedor, quanto investidor também. E, no limite, a gente tá ali na CATE, né? Só bater uma porta aberta ali no nosso escritório. Chega lá, bate na porta e bate papo com a gente. A gente é super receptivo. Tire seu dinheiro dos imóveis e bote em startups. Vale a pena, vale a pena. Fechou. Muito obrigado, então. Obrigado a você que acompanha mais este episódio. Se você ainda não está inscrito nas nossas redes, no nosso canal, faça isso. Inscreva-se e acompanhe histórias e acesse ferramentas como essas que a gente compartilha aqui agora. E tem mais episódio pra assistir, hein, gente? Tem mais um monte de episódio. Vamos fazer uma série hoje. Vamos maratonar o Summit até dizer chega, sabe? Isso. E é uma forma de quem não tá no Summit aqui começar a sentir o cheiro do ambiente, como é que a coisa acontece, né? É isso aí. Vamos fazer essa entrega aqui, né? É incrível. E agradecer também aos nossos parceiros aqui, a Invisto, que tá com a gente aqui no Summit, ao Economia SC, que também estão ajudando aí a viabilizar todo esse projeto. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Jogando para a pateia. Falou, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.